Olha, a quarta-feira começou com novidades sobre a Operação Lesa Pátria, que investiga os participantes dos atentados no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre em Barueri, no interior de São Paulo, três mandados de busca e apreensão atrasados, já que são referentes à 23ª fase da operação, que está na 24ª fase. Um dos alvos dessa fase foi, inclusive, o deputado federal Carlos Jordi. Mas, quanto aos mandados de hoje, um dos alvos é o empresário Mário Ari Luft, dono de uma empresa de logística para o agronegócio. Segundo as investigações, ele teria desempenhado um papel ativo na orientação dos movimentos golpistas, junto a outras lideranças, além de ter financiado o ônibus para transportar os manifestantes até Brasília. Mário Luft não se manifestou sobre a operação. E por que os mandados estão sendo cumpridos só agora? De acordo com a PF, o atraso se deve à conveniência investigativa. Os alvos são empresários da região que teriam financiado ônibus que viajaram a Brasília com manifestantes envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023, na sede dos três poderes. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição e violência do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.